Olha só, mais uma comunidade chamou o Balanço Geral, sabe pra quê? Pra reclamar de uma obra inacabada. Sabe de quem vai ganhar um Fusca sem acertar, hein? Da BRK, claro! São moradores de uma rua no bairro Salvador Lira e o fiscal de obras do Balanço Geral Lagoas, o nosso repórter raiz. Fiscal de obra, hein? Ainda não tem? Sabia dessa não, porque agora você é fiscal da BRK, hein? Fala aí, me conta aí a miséria desse negócio aí, vá! Nunca se sabe, viu Papito? Voltamos ao Salvador Lira e por aqui, como vocês podem acompanhar, as ruas continuam esburacadas, os moradores enfrentando diversos transtornos e mais uma vez a comunidade chamou o Balanço Geral. E vamos conversar agora com o Alex. Alex, quem é que tá provocando tudo isso por aqui? Bom dia! Bom dia, meu filho! Na verdade, eu queria saber, né? Se é Sanama, BRK, né? Gostaríamos de saber e pedimos socorro à prefeitura, porque tá um dos casos isso aqui. Literalmente ridículo. Como é que abre, abre aqui, faz um buraco desse aqui, na porta do pessoal e não fecha, não existe. Entendeu? Tem mais de um mês, um mês e dez dias esse aqui aberto. Isso aqui é pra abrir e no outro dia, no outro dia fechar. Tem um monte de carro aí querendo sair. Quer dizer, se tem uma emergência, não pode fazer uma emergência por quê? Vai depender de quê? De quem? De uma ambulância que vim ou ajuda de alguém? Tendo um carro dentro de casa? Isso não existe, não. Quem tiver carro nessa rua não consegue tirar? Não, não consegue tirar. Cheio de buraco, barro e tudo mais aí. E outra, ter que esperar quinze dias pra curar o concreto? Isso não existe, não, pô. Isso era pra ser asfaltado, só o doido tá abandonado. Literalmente abandonado. Eu peço socorro à prefeitura, porque olhe pelo lado de cá, porque tá horrível isso aqui, tá ridículo. Vocês continuam, Alex, sem informação? Não, sem informação. O pessoal abre, né? Eu soube que eles abrem por metro, né? Eles ganham por metragem, entendeu? Então, eles só querem abrir aí e deixar aberto. Não tem nenhuma informação, literalmente, quando é que vai fechar isso aí. Entendeu? Ok, Alex, muito obrigado pelas informações. Essa é a situação de mais uma rua aqui no Salvador Lira. Essa rua que o Pereira tá mostrando agora é a rua Antônio Leôncio. Nós até podemos observar que o calçamento foi feito até aquela parte que o Pereira tá mostrando agora. E quando chegou nessa parte, a obra parou, os moradores estão enfrentando esses transtornos e querem uma solução pra esse problema. Eu volto com você, Papito. E tem que ser pra ontem, né? Aquilo que parecia ser uma rua. Obrigado, WT, ao vivo conosco.